A gente começa essa edição falando sobre os delegados da Polícia Federal que criticaram o diretor-geral da corporação, Fernando Segovia. Ontem, Segovia disse que a APF deve pedir o arquivamento da investigação contra Michel Temer no chamado Inquérito dos Portos. Fernando Segovia foi nomeado diretor da Polícia Federal por Temer no fim do ano passado. A notícia foi publicada hoje na agência de notícias Reuters. Na publicação, Fernando Segovia afirma que não há indícios de que o decreto dos portos, sancionado por Michel Temer em maio do ano passado, beneficiou a empresa Rodrimar. Segundo as investigações, a suspeita é que Temer teria recebido propina para liberar a Rodrimar contratos de concessão e arrendamentos portuários. Na declaração, o diretor da Polícia Federal afirma ainda que as investigações não comprovaram que houve pagamento de propina. E ressalta que a investigação contra Temer pode chegar ao fim nos próximos três meses.